galera do meu canal, tudo bom com vocês? hoje eu tô trazendo um desafio que eu acho que... assim só uma pessoa que fez foi o Júlio Cossiello mas outras pessoas mais outros canais eu não não sei o que eu não me lembro não fez esse desafio e nem as pessoas que tem canal que eu conheço, por enquanto ele não fez esse desafio mas eu vou fazer desde ontem eu fiquei pensativa faço ou não faço esse desafio? eu vou ter que fazer, né gente? porque o canal é meu então eu tenho que ferrar comigo mesmo então vamos lá, eu vou fazer isso e pra começar antes disso eu quero mandar um salve aí pro meu amigo Magno que se inscreveu no meu canal, compartilhou e é isso aí e esqueci o que a porra ia falar, pai esqueci, pai ah tá, que ele se inscreveu no meu canal que ele compartilhou o meu canal e que ele dê o like e que ele continue assim Deus seja louvado, pai então é isso aí roda a vinheta aí pra vocês bem como eu tinha dito antes meus amigos eu trouxe aqui hoje um desafio o desafio mais temido o desafio do grampo é grampo, grampo, grampeador, né? vocês sabem, meus amigos o que eu vou fazer com este grampo? não, vocês não sabem o que eu vou fazer com este grampo mas assim, o que que faz? o que que grampeador faz com folha? grampear, né meus amigos? então, eu vou fazer isso mas não com a folha com a minha orelha vê se pode um negócio desse, meus amigos vou fazer isso com a minha orelha pra vocês verem, meus amigos vou mostrar aqui pra vocês que o grampeador posso ir grampo olha aqui, pai olha, pai todos bonitinhos aqui em ordem, pai tá vendo, pai? da minha orelha e é isso aí, meus amigos eu vou grampear agora a minha orelha não tô crendo eu tô fazendo isso é não, pô é não caralho é fácil falar, né gente mas eu vou ter que fazer olha, minha mãe tá me chamando mãe oi, tá tarde gente, eu vou fazer isso cara, eu não tô acreditando vou fazer, tá? ai, porra ai, porra ai, carai carai, velho carai, velho carai, velho olha pra isso aqui gente eu vou tirar a câmera aqui pra vocês verem gente olha pra isso, cara eu furei ai, carai gente, como é que tira isso aqui, gente? gente, o vídeo termina por aqui gente, tá sangrando, cara sério eu não tô brincando ó ai, gente gente, então é isso o vídeo fica por aqui espero que tenham gostar gente, tá doendo muito, cara gente, é isso eu vou ver como é que eu tiro essa porcaria aqui da minha orelha porque eu não sei o que foi pra você ver, gente o meu furo é aqui, olha gente pelo amor de Deus então é isso aí, pessoal espero que tenham gostado e aí, falou